Fala pessoal, tudo bem? Você sabe qual é o momento correto de fazer a remoção de um dente descido ou de um dente de leite? Quando que eu posso tirar um dente de leite de acordo com a raiz formada do permanente e de acordo com a reabsorção do dente de leite? É isso que vamos aprender com relação do dente permanente e dente descido. Os dentes descidos têm uma característica que chama retenção prolongada e também os dentes permanentes têm uma característica que chama erupção ectópica. Só que quando isso acontece? Quando a erupção de um dente permanente fica demorada, ela demora, ela é prolongada, né? Isso acontece porque o dente descido ficou no osso por muito tempo, ou seja, é necessário remover esse dente descido, fazer uma exodontia de dente descido. Só que eu sempre vou respeitar essa regra aqui. O dente permanente, para que ele rompa, erupcione, saia em cavidade oral, ele tem que ter 3 quartos da raiz completa. Um dente permanente não virá na boca com a mesma velocidade se ele não tiver 3 quartos de raiz completa. Se o dente permanente tem 3 quartos da raiz e o dente descido ainda tem raiz em tamanho considerável, tem que arrancar o dente descido. Está no momento correto. Por quê? É muito comum que tenhamos casos no consultório onde o paciente tem um dente deslocado de acordo com o seu sentido normal de erupção. Isso quer dizer o quê? Dependendo do tempo que esse descido ficou retido na cavidade oral, pode gerar o desvio do dente permanente, a dificuldade na erupção do dente permanente. Isso tudo prejudica a velocidade com que os dentes entram em oclusão, tá? A gente tem que entender que de acordo com criança, de uma criança para outra, a velocidade da reabsorção do dente descido pode ser lenta ou mais rápida, varia de criança para criança. Só que tem pacientes que quase todos os dentes descidos têm que ser removidos no consultório. Por quê? Eles têm dificuldades com reabsorção das raízes, não reabsorvem, assim como todos os pacientes. Isso é particular de cada caso, tá? Só que se um dente descido é removido de forma muito precoce, não estava na hora de tirar esse dente descido, o que vai acontecer? Tem chances de ser formada uma camada de osso e tecido mole sobre o dente permanente que ainda não erupcionou. Isso interrompe a erupção do permanente? Não, só que atrasa. Aí aquele momento, ah doutor, levei meu filho para tirar o dente e a gente está demorando para vir o permanente, estou preocupado. Acalme-se papai, não precisa se preocupar. A remoção do dente descido em momento inadequado tem chance de atrasar a erupção do permanente, entretanto não impede. Pode falar para o pai para tranquilizar ele e também para a mãe. Só que nós temos que entender que para remover um descido eu tenho que ver se o permanente está com 3 quartos da raiz formada. Caso ele não esteja, é basicamente aguardar a raiz do permanente formar. Mesmo que a raiz do descido não esteja formada, temos sim grandes probabilidades de ter indicação de remoção do dente descido, tá bom? Só que o que determina é a raiz do permanente, não a raiz do descido. Se eu tenho a perda precoce do segundo molar descido do paciente, eu vou ter um deslocamento para mesial do primeiro molar permanente. Vocês concordam que se eu não poderia estar removendo o dente descido naquele momento, eu causo aí uma retenção do descido por mais tempo? Ou seja, meus amigos, se eu tiro o segundo molar descido precocemente, o primeiro molar permanente vai mesializar e fechar o espaço. Rápido, isso não demora para acontecer. O que eu tenho que fazer é manter o espaço. O mantenedor de espaço, banda alça, é aquele que a gente envolve em toda a coroa do dente, tá? E tem uma banda alça que encosta na porção mesial do dente que está ao lado. Isso aí em todas as regiões. Só que quando é em banda alça, na idade de 8 anos, precisamente com a perca precoce do dente estimolar descido, o segundo molar, com a irruptura do dente que está vindo por baixo, tá? Tem a questão do dente molar permanente mesializar, também pode acontecer com a perca precoce do primeiro molar descido, quando vai romper os dentes premolares. Eu tenho que entender que eu tenho que manter esse espaço, porque senão vai ter uma mesialização dos dentes caninos e isso prejudica a irruptura dos que estão permanentes vindo em consequência à perca dos descidos. Eu tenho que entender, ó, se eu tenho um deslocamento extremo de um segundo premolar superior esquerdo, olha aqui pra vocês verem, nossa, deslocou demais, tem que colocar ele em posição, então como é que o premolar vai vir, né? Não vai ter jeito dele vir, tá muito mesializado. Isso aconteceu porque teve anquilose prolongada de um segundo molar descido, paciente, anquilose prolongada de um segundo molar. Então, houve uma grande perda de espaço porque causou inclinação mesial do primeiro molar. Isso prejudica a irruptura do pré-molar permanente do paciente. O que foi feito nesse caso? Foi feita a remoção do segundo molar superior esquerdo, dente 27, removeu esse dente, tá? Pra que seja possível ter espaço pra distalizar esse primeiro molar. Distalizou, vai conseguir causar a irruptura do dente pré-molar do paciente. Aqui, o paciente com 15 anos, ah, formou a dilaceração. Por quê? Vocês lembram que eu expliquei lá no comecinho desse livro que a dilaceração é proveniente de uma dificuldade no momento da erupção dentária? Então, tem uma certa pressão neste dente que prejudica a aposição de células da raiz. Isso causa a dilaceração reticular. Imagina que tem uma força estimulando no ápice reticular. Isso causa de maneira direta essa dilaceração porque é como se fosse uma força pressionando de maneira inversa no momento do crescimento dessa raiz. Só que entendemos que os dentes molares e caninos permanentes, se eles atrasam a irruptura, é devido ao mau posicionamento do dente permanente. Porque o dente permanente está vindo logo atrás do dente descido. Isso causa erupção ectópica, tá? Eu sei que o canino permanente está com dificuldade de sair, de erupcionar. Grande chance de ter uma dificuldade também pelo mau posicionamento desse dente permanente. Tá bom? Só que acontece muito na região de segundo molar superior quando o segundo molar descido bloqueia a erupção do primeiro molar permanente. Vocês entendem que eu tenho que tirar o dente na hora certa? Porque isso prejudica o espaço e causa erupção ectópica, vocês entendem? Então, não é só o permanente veio em posição errada. A guia erupitiva dele, o sentido de erupção dele está inadequado. O descido tem que ser removido no momento correto, tá? Então, se a erupção ectópica do primeiro molar permanente acontece, isso tem chance de causar uma reabsorção reticular. Vocês entendem que um problema vai puxando o outro? Eu tenho que proporcionar para esse arco dentário uma maneira suficientemente eficaz de condicionar o espaço para a eruptura de maneira adequada. Então, no arco superior, o primeiro molar permanente tem chance de passar por uma erupção ectópica devido à questão do espaço disponível no arco. Isso estimula a reabsorção da raiz distal do segundo molar descido. Doutor, paciente chegou no meu consultório, faz aquela avaliação, pediu um panorâmico e viu isso daí. O arco superior também pode acontecer no arco inferior. O que é indicado? Se de tudo não resolveu nenhum tratamento, começou a ter sintomatologia, está reabsorvendo, arranca ou faz a exo do molar descido e faz o possível para manter espaço. Mantenha esse espaço. Capítulo 12, eu vou detalhar esses casos para vocês, tá? Depois da exo, esse espaço é perdido muito rápido, não tem dente adjacente para ter o ponto de contato até proximal. Isso vai gerar a necessidade de uma recuperação de espaço de maneira mais rápida. porque senão vou ter a distalização do primeiro molar permanente desse paciente, mesialização, né? Isso prejudica muito o arco dentário do meu paciente e eu tenho que explicar para os pais a real necessidade de fazer essa proporcionação do espaço de maneira eficiente para que não cause uma futura necessidade ortodôntica corretiva. Eu tenho que entender que isso aqui é muito importante, meus amigos. É uma informação que, nossa, vale ouro essa informação, porque salva a raiz dos laterais. Vamos lá. Uma situação muito comum no consultório, erupção ectópica dos caninos superiores. Aqui eu tenho a imagem, justamente removida do livro do Profit. Quando eu tenho a coroa do dente canino passando para mesial, dos incisivos laterais, tem que fazer a remoção precoce dos caninos descidos. Melhor explicando. Os caninos superiores erupcionam mesialmente. Quando ele erupciona... Ah, sim, para mesial. Eu tenho que avaliar a relação desses caninos permanentes com a raiz dos incisivos laterais. Porque se a coroa passar pelo plano sagital mediano da raiz dos incisivos laterais, tem chance de reabsorção reticular. Esses caninos permanentes não podem ser mais mesiais à linha média da coroa dos caninos descidos. Vem aqui na coroa dos laterais descidos e passa aqui uma linha média. Aqui já está até traçado para vocês verem. Central lateral. Passa uma linha média aqui. A coroa do canino não pode ultrapassar a linha média da coroa. Então, aqui não ultrapassou. Está no meio. Aqui também a gente ainda não. Tem uma angulação aqui para explicar melhor. Só que eu tenho que entender que eu não posso ultrapassar a linha média da coroa dos caninos descidos. Desculpa. Aqui é no canino. No canino. O canino não pode ultrapassar a coroa do canino. Porque senão vai prejudicar a raiz do lateral. Entenderam? Então, o que vai acontecer? Vocês têm que entender que não pode ultrapassar a coroa do canino descido. Porque senão vai chegar na raiz do lateral. Entendeu? Acho que ficou um pouco confuso aqui. Eu estava falando sobre o lateral. A coroa dos caninos permanentes não pode ultrapassar a coroa dos caninos descidos. Então, tem que fazer a remoção dos caninos de maneira precoce. Vocês entenderam? Aqui vai ficar mais explicado melhor. Olha para vocês verem. A criança de 8 anos aqui nessa panorâmica do lado esquerdo. Vocês entendem que aqui eu tenho o lateral. Aqui é o central. Aqui eu tenho o lateral. Aqui eu tenho o canino. Olha o canino permanente aqui. Ele vindo. Traça uma linha no canino aqui. Planta-segital mediana no canino. A linha média do canino. Você entende que a coroa do canino está mais para a mesial da linha média do canino? Traça uma linha mesial no canino. O que aconteceu com a raiz dos laterais? Reabsorção. Entendeu? Por quê? A coroa do canino vem, reabsorve e reposiciona. Vem, reabsorve e reposiciona. Isso quando o enrompe palatinizado. Olha para vocês verem que caso severo. O paciente está lá com o aparelho e tudo mais. Dentição mista. Tentando ganhar espaço. Tem um gancho aqui. Então, vamos que vamos. O que vai acontecer nesse caso? O canino, ele passou tanto da raiz do canino descido, canino permanente, já foi lá na raiz lateral. Isso daqui, de jeito nenhum, não pode. Meu Deus do céu. O que acontece com esse paciente? Você vê aqui em cima que já tinha passado. Nesse momento, se remove o canino descido, porque ultrapassou a linha média do canino, aí já evita o problema. Olha para vocês verem que interessante nesse caso. Central, lateral, canino. A coroa, olha. Central, lateral, canino. A coroa não está ultrapassando a linha média. Olha o que aconteceu. Reposicionou. Nasceu, beleza. Erupcionou tranquilo. Não deu problema. Agora, se a coroa do canino permanente ultrapassar para mesial da raiz do canino descido, vai prejudicar a raiz do lateral, entendeu? Do incisivo lateral permanente. Só que eu tenho que entender que esse caminho anormal de erupção, ele gera um canino impactado no palato. Leva a erupção impactada, vocês entendem? É uma chance de acontecer. O canino irrompe ali por vestibular. Se você entende que algo está bloqueando a erupção dele, aí você pode ter uma erupção, mas desviado na linha média. Como que eu posso evitar exo do canino descido? Isso evita um dente impactado no palato. Isso evita a reabsorção reticular do incisivo lateral. E muitas pesquisas explicam que se você remove o canino descido, quando a coroa do canino permanente ultrapassa metade da linha celestial mediana do canino descido, você evita futuramente a perca da raiz lateral. Você posiciona melhor o dente em arco dentário. Aqui eu vou finalizar essa aula, que eu parei aqui interrompendo para vocês sobre essa questão. Qual o momento correto de fazer remoção dos dentes descidos? A gente já tem aqui a elaboração de mais uma próxima aula para vocês. Muito em breve eu estou de volta. Onde a gente vai dar o passo a passo do plano de tratamento complexo. Olha, o plano de tratamento complexo tem que ser isso. Tem que seguir esse passo a passo que vai estar montado o plano de tratamento. Meus amigos, minhas amigas, você que está curtindo o canal Odonto DH, resumo, não, videoaulas completas de livros, tá? Dá aquele joinha, não esquece de se inscrever, ligar o sininho das notificações para você não perder nenhuma informação. Isso aqui é preciso, isso aqui é informação precisa. Tudo tirado do livro do Profit, tá? Ortodontia. E terminando esse, temos outros livros e vamos que vamos. Céu não é o limite. Forte abraço, fiquem com Deus. E eu sempre farei o meu melhor para contribuir com a sua atuação clínica, tá bom? Até breve, meus amigos.